Bom dia, hoje eu que faço a apresentação, a doutora Rosa, chefe do nosso departamento, está participando do congresso e pediu para eu representá-la. E o caso que nós trouxemos é sobre responsabilidade da disciplina de clínica geral e nós vamos fazer uma, apresentar um caso, vai ser o doutor Rodrigo Kondo que vai apresentar e depois nós vamos ter três convidados, vai ser uma reunião interdisciplinar, o doutor Xinhanglin da clínica geral, o doutor Emmanuel Burdman da nefrologia e a doutora Susan Andrews, que é psicóloga formada na Universidade de Harvard e apesar de ser americana, ela mora e trabalha há muito tempo no Brasil. E o tema vai ser práticas integrativas em medicina ou práticas integrativas em saúde. Algumas práticas que têm pouco tempo, algumas práticas que têm muito tempo, algumas práticas que têm milênios e que hoje a gente as retoma e busca, inclusive, evidências de quais são as melhores indicações para cada uma delas. Então, Rodrigo. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu vou fazer a apresentação do caso clínico que será discutido posteriormente pelo professor Chin. Trata-se da paciente MLGB, do sexo feminino, 78 anos, natural e procedente de São Paulo. Ela é solteira, tem o segundo grau completo e atualmente é aposentada. Ela trabalhou durante muito tempo como gerente de negócios imobiliários. Aspectos sociais e emocionais da paciente. Ela atualmente mora sozinha. Durante os últimos quatro anos, ela foi cuidadora principal da mãe, que exigia bastante atenção por parte dela, porque era dependente de atividades básicas de vida. Não tem nenhum conflito social relevante. De transtorno de humor, ela tem um humor um pouco deprimido, mas não tem embolição e compreensão preservadas. O início do atendimento dessa paciente conosco no ambulatório de clínica médica geral se deu no ano de 2007, onde ela foi encaminhada inicialmente por uma hipertensão arterial não controlada. Entre 2007 e 2016, essa é a lista de problemas com os quais ela fazia acompanhamento conosco e que eu vou mostrar a evolução durante o segmento com a gente. No momento, as medicações que ela faz uso são o alendronato, 70mg por semana, vitamina D, 10.000 unidades por semana, paracetamol, 500mg de 6 em 6 horas, relaxante muscular HC à noite, formoterol, budesonida, 1 puf de 12 em 12 horas e o salbutamol se necessário. Então, durante a evolução, além da hipertensão arterial sistêmica, que foi o início do segmento conosco no ambulatório de clínica médica geral, a gente acabou descobrindo outras comorbidades. Com relação à hipertensão arterial sistêmica, teve um bom controle apenas com a mudança de estilo de vida e ela não usa nenhuma medicação. Desde 2007, a gente sabe que ela tem uma oxopenia, está usando alendronato, inicialmente ela usou uma dose de 35mg e atualmente usa uma dose de 70mg. Teve progressão de doença, mas não tem nenhuma fratura patológica e ainda não desenvolveu a oxoporose. Com relação ao hipertireoidismo, em 2007 também ela já tinha o hipertireoidismo subclínico, que foi optado por iniciar droga antitireoidiana pela presença da oxopenia, a qual ela fez uso até 2009, mantendo o padrão de hipertireoidismo subclínico. Em 2010, foi optado por fazer uma radioterapia e desde então ela segue eutireoidea. Ela também teve diagnosticado em 2010 um nódulo pulmonar, com o qual ficou em segmento tomográfico junto à equipe da pneumologia até 2014, sem mudanças evolutivas e assim está desde então. Em 2012, durante uma pesquisa de prevenção e saúde realizada no nosso ambulatório, a gente teve uma pesquisa de sangue oculto positiva, fato que fez a gente realizar uma colonoscopia que descobriu esses pólipos colônicos. Foram um adenoma tubular, um adenoma tubulo viloso, ambos com displasia de baixo grau, a qual ela vem fazendo segmento conosco. E algumas doenças que a gente não conseguiu controlar de maneira adequada, que é a asma, atualmente parcialmente controlada, ela faz uso de terapia farmacológica, que o professor Shin vai falar depois, a gente optou por associar a compultura para controle da doença. E talvez a principal queixa dela no momento atual, sejam as dores que ela tem tanto na região de joelhos bilateral, quanto região lumbar, que acarretam prejuízo na qualidade de vida dela. Inicialmente, as dores são secundárias a uma osteoartrite, a gente tentou terapia farmacológica, não teve resultado esperado, ela ainda manifestando bastante dor, a gente optou por encaminhá-la para a compultura. Então, a impressão clínica dessa paciente, uma paciente com diversas comorbidades, que estão compensadas no momento, ainda com algumas, como asma ou osteoartrite, que não estão bem compensadas com a terapia farmacológica e acarretam prejuízo na qualidade de vida. Além disso, uma polifarmácia que possivelmente tem efeitos colaterais por conta dela. A pergunta que eu gostaria de fazer para os professores é, o que fazer para aprimorar o cuidado dessa paciente, otimizando a prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde? Para responder essa pergunta, eu convido o professor Shin Ani. Bom dia a todos. A verdade é que nós não vamos responder as indagações de forma satisfatória nunca, porque nós temos que entender o paciente como um todo. E a intenção da nossa apresentação, na verdade, é quebrar uma série de paradigmas que nós temos. O nosso paradigma é que nós pensamos no ser humano muito em consequência de fisiopatologia de doenças e do mecanismo de ação de medicamentos. Então, nós acabamos por desmembrar a pessoa, uma pessoa, um paciente, tratando as diversas partes ou compartimentos das doenças, pensando que assim a gente estaria atingindo o nosso objetivo de tratar o paciente. Talvez a gente precise voltar às nossas origens. Nós começamos como médicos, muitas vezes, como o xamã das trícolas. E o que o xamã mais fazia era ouvir as pessoas e tentar entender a pessoa como um todo, juntamente com seus conflitos, suas ansiedades e seus problemas emocionais e de relacionamento e sua inserção dentro da sociedade. Só assim a gente vai conseguir dar um tratamento integrativo ou integral para o paciente. E aqui eu gostaria de começar citando duas frases de dois dos ícones. Um na arte da dramaturgia, que é o Molière, grande dramaturgo e ator, que escreveu a famosa peça O Doente Imaginário. Inclusive, ele morreu em cena apresentando essa peça. E ele dizia o seguinte, que a mente tem uma grande influência sobre o corpo. E todas as doenças, ou pelo menos a maioria delas, tem origem na mente. Algumas, duas, três centenas de anos depois, o grande Louis Pasteur, que começa com aquela história de que se existe uma doença, existe uma causa detectável, graças a sua descoberta da teoria de correlação com o agente causal e suas consequências, no seu leito de morte, ele diz que os micróbios não eram nada. O terreno, ou seja, o corpo, consequentemente, a sua reação contra a invasão ou a agressão dos agentes, é quieto. Então, isso parece um pouco contraditório, saindo da boca de Louis Pasteur, mas no final das contas, Louis Pasteur, talvez, tivesse toda a sua razão. Seguindo esse raciocínio... Seguindo esse raciocínio, o grande pesquisador, Kevin Tracy, que tem pesquisado muito sobre essa história de agente causal e suas consequências no ser humano, no seu corpo, Segundo ele, tudo se trata de uma questão dos níveis séricos e citocinas. Quando você tem aumentos dos níveis de citocina, você tem a doença. Quando você consegue controlar, e isso ele chamou de mecanismos contra-regulatórios, Você consegue ter o estado de saúde. Então, no final das contas, se existe um equilíbrio entre o processo inflamatório e o processo contra-regulatório de inflamação, que chamamos de modulação do processo inflamatório, você consegue manter a sua saúde. Então, nós vamos ver diversos pensamentos, dentro da teoria do Tracy. Segundo o Tracy, dentro do cérebro, especialmente na área mais recente do cérebro, acima do mesencefalo, você tem diversas áreas de controle de processos inflamatórios, desde a maturação das células dendríticas, até o processo contra-regulatório. E essas áreas estão intimamente ligadas às áreas de sentido, como campo visual, campo olfativo. Além disso, todos eles estão intimamente ligados ao hipocampo, ao sistema límbico. Ou seja, traçando aí uma íntima ligação entre, provavelmente, o processo inflamatório, sua regulação e todos os sentidos que nós temos. Tem uma influência enorme dentro da nossa mente. E ainda de acordo com o Tracy, nós temos, então, dentro do cérebro, nós temos a informação aferente que é mandada através de uma produção aumentada de citocinas, graças a algum dano tessidual que pode ser provocado por processo inflamatório, graças à invasão de agentes patológicos, ou, eventualmente, uma autoimunidade. Então, essa via aferente chega até o cérebro, que, por sua vez, manda um sinal através da via eferente do vago e através da produção, por exemplo, de ACTH, que é estimulada no macrófago, nós temos a contra-regulação. Então, isso é uma teoria que não é tão recente assim, mas que, eventualmente, pode integrar todo o processo de doença que nós conhecemos. E aqui é uma visão mais esquemática da chegada do ramo eferente do nervo vago interferindo com a produção e a regulação das citocinas, entre as quais se encontra a TNF. Então, havendo esse mecanismo eferente do vago, havendo uma contra-regulação, ou seja, modulação do processo inflamatório. E aqui está outro esquema que mostra que o estímulo eferente do nervo vago atua sobre o sistema retículo endotelial, que, por sua vez, atua sobre a função do macrófago com a modulação do processo inflamatório. E, basicamente, então, ele resume o processo inflamatório e a sua contra-regulação em duas vias. Nós temos uma via mais difusa, uma via que é menos específica, que é provocada através do aumento dos níveis de citocinas. E nós temos, então, aumento, por exemplo, de glicocorticoide, que tenta conter esse processo inflamatório e, através de um processo um pouco mais específico, que é através do ramo eferente do nervo vago, nós temos, então, principalmente através da produção de acetilcorina, a produção de contra-regulação do processo inflamatório, diminuindo, por exemplo, o TNF. E aqui também é outro esquema que mostra a produção de ACTH. Aqui nós temos o estímulo aferente e aqui nós temos o estímulo eferente. Ou seja, nesse sentido, nós podemos encarar, pelo menos, o processo contra-regulatório de inflamação, fenômenos em sua parte, como um reflexo neurológico. Provocou, como se fosse um reflexo neurológico, nós temos a contra-regulação. E aqui é um esquema interessante, que resume o que nós estamos tentando transmitir para vocês. Então, nós temos um sítio de inflamação, onde nós temos a via aferente que chega ao cérebro. Então, qualquer agente, seja farmacológico, seja qualquer outro agente, pode até ser agente físico, no seu caso, acupuntura, ou um agente que modifica a mente, no caso, a meditação. Nós podemos emitir sinais através do nervo vago, na sua via aferente, e ter um mecanismo de contra-regulação. Agora, uma curiosidade. Todos já ouviram falar de Kung Fu. Kung Fu, que é uma arte marcial que veio, mais ou menos, no ano 700, na China, através de um templo chamado Shaolin. Mas pouca gente sabe que quem fundou o templo Shaolin era um monge indiano, cujo nome era Dharma. Dharma migrou da Índia para a China para ensinar sobre o Budismo. E ele percebeu que os seus discípulos, enquanto meditavam, eles cochilavam. É tão famoso esse fenômeno, que podemos até observar nesse momento, entre vocês. E o monge Dharma resolveu que ele podia modificar esse cenário. Então, ele começou a ensinar técnicas de exercício para despertar a mente. E aí, houve um sinergismo muito interessante, porque os monges começaram a meditar melhor, e que, por sua vez, começaram a melhorar a sua condição física. E é a partir dessa série de exercícios que nasceu o Kung Fu, ou arte marcial. Então, isso, mais uma vez, talvez comprove, então, a teoria de Tracy, que usa agentes pouco usuais para modificar o seu corpo. Na verdade, confirmando o que os romanos já diziam. Men sana e corpore sana. E aqui, nós vamos ver uma curiosidade. Esses são dois meridianos dentro da acupuntura. E nós temos o meridiano do estômago e o meridiano do baço. Na verdade, não é baço, exatamente. Os chineses chamam de baço e pâncreas. E nós podemos perceber que aqui é o trajeto imaginário desse meridiano, que nunca foi comprovado do ponto de vista anatômico. E aqui nós temos a via eferente do nervo vago. Então, existe uma certa semelhança em alguns trechos, pelo menos, do trajeto do nervo com relação ao meridiano de acupuntura. E aqui é outro esquema que mostra os pontos, os tender points e os trigger points, que coincidem com alguns pontos de acupuntura. Agora, terminando essa parte um pouco mais pesquisa e talvez até teorias, nós vamos para o lado das evidências. Então, esse é um trabalho que foi publicado na revista Clinics, que foi tese de doutoramento do candidato Hong Jin-Pai, que foi orientado pelo professor Raimundo, da patologia e orientado por mim. A ideia era estudar os pacientes asmáticos, fazer um estudo controlado, aleatorizado e crossover. Então, foi uma ideia muito ousada de usar pacientes para crossover. Na verdade, a gente queria diminuir o número de N, fazendo com que o paciente seja ele mesmo no controle, para depois estudar duas intervenções. A dita acupuntura XAM, que é a acupuntura placebo. Depois, a gente pode, até se tiver um tempo, a gente pode discutir o papel da acupuntura XAM, porque o papel da acupuntura XAM está sendo muito questionado hoje no mundo dos pesquisadores. E a acupuntura real, aquela acupuntura que usa os pontos específicos para tratar a asma. E nós medimos alguns dados, entre os quais, vou trazer para vocês, um dos dados, uma das medidas objetivas, que é a contagem, que é a contagem das células inflamatórias, notadamente eusinófilos e neutrófilos, no escarro induzido dos pacientes asmáticos. Antes, na época, quando ele estava na lista de espera, depois da intervenção com a acupuntura XAM, e depois da intervenção com a acupuntura real. E o que a gente pode perceber, é que, pelo menos em termos de eusinófilos, nós notamos uma diferença muito significativa na diminuição do número de eusinófilos no escarro induzido dos pacientes com asma. E, em seguida, nós também testamos a qualidade de vida, através de dois questionários, o SF36 e o QQV asma. E nós percebemos que houve uma melhora importante em vários domínios, tanto para SF36, como para QQV asma. Tanto em pacientes que realizaram a acupuntura XAM, como em pacientes que realizaram a acupuntura real. A acupuntura real parece que tem uma tendência para superar a acupuntura XAM. Mas, do ponto de vista estatístico, isso não foi possível demonstrar. Esse é o grande problema da acupuntura XAM, porque dentro da medicina chinesa, qualquer ponto que você inserir na sua pele, em uma agulha, aquilo lá é um ponto de acupuntura. Então, talvez, a melhor estratégia de chamar a acupuntura XAM, talvez seja a de chamar de acupuntura de efeitos mínimos, e não de acupuntura XAM. Bom, em seguida, nós vamos ver uma meta-análise para dor lombar. Essa meta-análise foi publicada no Annals of Internal Medicine, no ACP, no ano de 2006. O que nós podemos perceber aqui é que houve, na verdade, os autores testaram acupuntura contra a acupuntura XAM, contra a TENS, que é a estimulação elétrica transdérmica, contra a lista de espera, contra a massagem, contra medicamentos, por exemplo, anti-inflamatório, contra manipulação espinhal, que é uma espécie de quiropraxia, e contra a TENS real. Nós podemos perceber que, embora alguns estudos mostram um intervalo de confiança razoalmente largo, mas, basicamente, todos, com exceção de manipulação espinhal, a acupuntura foi superior. E, com relação ao tratamento de dor em geral, nós temos esse trabalho que, quando eu tirei, estava ainda, ainda, não foi impressa ainda, estava em via de ser lançada, quem chamou a atenção foi a nossa preceptora, a Lívia, que foi um trabalho realizado, realizado, em sala de emergência, usando acupuntura, comparando com morfina intravenosa. Então, isso aqui, realmente, é uma coisa, ousada. Uma ressalva é que, esse trabalho foi realizado na Turquia. Não sei se, como, a Capetesc de local, não questionou, mas, enfim. Foram 300 pacientes, com dor aguda, que procuram pronto-socorro, com diversas, com dores, em diversas localizações. Desde abdômen, até dores, osteoarticulares. 150, não me pergunte, porque o número é tão redondo assim. 150, eu olhei a lista de randomização, e parece que está tudo ok. 150 foram para acupuntura, 150 para morfina. E o resultado, é que houve 92% de sucesso, usando a escala analógica, visual, com tempo de resolutividade, em mais ou menos, em torno de 16 minutos, 2,6% de efeitos adversos, 78% de sucesso, para o grupo de morfina, com 56, 57% de efeitos adversos, e o tempo de resolução, maior, do que a acupuntura. Esse trabalho mereceu, um comentário, no editorial, do New England. E o New England, questiona, a diferença entre a acupuntura real, e a acupuntura chã, e que nunca os pesquisadores, conseguiram separar o efeito, de um e outro, mas de qualquer forma, eles recomendam, a prática de acupuntura, mesmo na sala de emergência, por causa do grande efeito, dos grandes efeitos, adversos, que a morfina, possa trazer. E aqui, a gente vai ver, esse gráfico, mostrando, o uso de morfina, e o uso, de acupuntura, no score, para a dor, e no tempo, de resolutividade. E, pensando na nossa paciente, com dor, ósseo, articulado, e joelhos, e da coluna lombar, nós estamos, para começar um trabalho, em colaboração, com o departamento, de patologia, e, no departamento, do departamento, de ortopedia, que pode, cujo principal, investigador, é o André Tsai, que vai usar, acupuntura, e ventosa, em pacientes, durante o preparo, para a artroplasia, total de joelhos. Então, está em fase, de aprovação, através do departamento, de clínica médica, e nós, uma vez aprovado, eventualmente, esse trabalho, começa, em outubro, ou mais tarde, em novembro. Desfecho evolutivo, dessa paciente. A paciente, tem controle, muito melhor, agora, das dores, a asma, ainda continua, tendo, algumas crises, de descompensação, muito mais, por causa, dos fatores ambientais, da paciente, mas, em termos, de uma, de uma, da, do uso, de acupuntura, para dor lombar, a paciente, experimenta, atualmente, uma melhora expressiva, e, nesse momento, para continuar, a nossa, viagem, ao desconhecido, eu vou convidar, o doutor, Emanuel, o professor Emanuel, para falar, sobre, praticamente, corpo e medicina, e as suas evidências. Bom dia a todos, é uma honra, é um prazer, eu agradeço, o departamento, de clínica médica, por esse convite, por essa oportunidade, de, de introduzir, coisas que são, tão antigas, mas, por outro lado, para nós, são tão novas, e, então, eu, nos próximos 15 minutos, gostaria de conversar, com vocês, a respeito, de um outro tipo, de abordagem, de praticamente, corpo, relacionadas, na verdade, a carga de estresse, que nós, estamos submetidos. Então, o caso dessa paciente, eu acho que é muito feliz, eu acho que, o Rodrigo foi, muito feliz, no resumo, e tem um dado, muito interessante, nós estamos falando, de carga de estresse, ela, cuidava, da mãe idosa, pela idade dela, aquela mãe, devia ter aproximadamente, 90 anos, todos nós, que já tivemos, esse tipo de experiência, sabemos, que não é nada fácil, cuidar, então, a carga de estresse, que essa senhora, foi submetida, ela aumentou, e, na verdade, existe uma relação, muito grande, entre carga de estresse, e doenças, não transmissíveis, todo mundo, está familiarizado, com o Global Board of Disease, no Global Board of Disease, o grande responsável, pela perda de dias de trabalho, a incapacidade, na verdade, são as doenças crônicas, doenças não transmissíveis, 66% dos dias de trabalho perdidos, e dentro dos dias de trabalho perdidos, os transtornos neuropsiquiátricos, que cada vez mais, eu questiono, se existe realmente, essa divisão, entre transtornos neuropsiquiátricos, e transtornos sistêmicos, e acho que a abordagem do professor Chin, foi extremamente feliz, porque o organismo, esqueceram de avisar ele, que o cérebro está desligado do corpo, na verdade, ele não age assim, não pensa assim, e, um estudo, da professora Laura Andrade, do Instituto de Psiquiatria, dessa universidade, chamado Megacity, que analisou 5 mil indivíduos, da população de São Paulo, escolhidos ao acaso, encontrou que, um terço dos indivíduos, então, cada um em três, habitantes da cidade de São Paulo, relataram, um distúrbio psiquiátrico, no último ano, referente ao estudo, sendo que, o mais comum, foram, ansiedade, e distúrbios de humor, e finalmente, nós médicos, também estamos, submetidos, a essa mesma carga de estresse, esse é um trabalho, bastante recente, da Mayo Clinic, e nós vemos que a satisfação de vida dos médicos, está diminuindo, e a sensação de esgotamento aumentando, ao contrário da população em geral, parece familiar para todos nós aqui, e é interessante esse quadrante aqui, então, aqui é o melhor dos mundos, o verdinho, e aqui o pior dos mundos, então, o sujeito que está mais esgotado, e com menor satisfação de vida, e se a gente for ver aqui, o clínico geral, está no vermelho, olha que coisa interessante, o sujeito da medicina de emergência, que eu imaginaria estar no vermelho, ele realmente, está com um grande esgotamento, mas ele está feliz, ele está sentindo que está fazendo alguma coisa, e o psiquiatra, a doutora Laura, minha esposa é psiquiátrica, que eu fiquei surpreso, está no verdinho, ele está legal, mas nós clínicos, nós estamos na frigideira, nós estamos no vermelho, total, bom, na verdade, o que o Shein falou, é exatamente o que acontece, essa carga de estresse, está ligada a inflamação, e, existe esse trabalho, que eu acho, brilhante, publicado em 2003, na Brain Behavior and Immunity, que tenta, ligar a inflamação, com doenças mentais, então, ansiedade, depressão, e mesmo doenças psiquiátricas, ligadas a psicose, como esquizofrenia, cada vez mais, os psiquiatras, estudam inflamação, então, o título desse trabalho, é, tristeza, melancolia, e loucura, a teoria, seria então, o legado evolucionário, de um passado, inflamatório, e, os autores, são muito, muito felizes, na, dessa teoria, que é o que, basicamente, né, opa, o que a gente pode notar, é que, na verdade, nós fomos submetidos, no processo evolucionário, a agressões, agressões do meio físico, de doenças, na verdade, até pouco tempo atrás, nós morríamos por causa de infecções, pouco tempo que mudou esse panorama, para as doenças não transmissíveis, quem sobreviveu? Quem tinha aquele mecanismo, que o Shin mostrou, funcionando melhor, quem inflamava, e dava conta, de se liquidar as bactérias, ou de cicatrizar melhor, etc. Então, nós fomos selecionando, evolutivamente, indivíduos, que tem, o que a gente chama, de inflamassome, que é uma plataforma, no citossol, das células, inclusive das células, responsáveis pelo sistema imunológico, que reage às agressões, só que ela reage, de uma forma determinada, para ela, tanto faz, se a agressão é psicológica, ou se a agressão é física, a partir do momento, que o organismo, que o cérebro, acha que está sendo agredido, ou está realmente sendo agredido, como foi mostrado, na palestra anterior, ele ativa, esse inflamassome, esse inflamassome, por suas feias, ativa, citocinas inflamatórias, numa tentativa de defesa, e isso acontece, não só a nível sistêmico, como, a nível, do sistema nervoso central, e esse mecanismo, se desregulado, se a alça negativa, que foi mostrada, não funcionar, o que que ele faz? Ele provoca, por sua vez, doença, e essa, essa, parágrafo final, de conclusão do trabalho, é brilhante, os autores dizem, existe uma interconexão íntima, entre o cérebro, e o sistema imunológico, dentro da moldura, do passado evolucionário, que deixou como legado, tendência inflamatória, que permaneceu inalterada, no mundo moderno, com a consequência, de inflamação excessiva, que contribui, para diversas, formas de doenças, incluindo, as que afetam o cérebro, no mesmo ano, um grupo da Yale, na mesma revista, leva um pouquinho, adiante essa teoria, e eles falam, sobre as inflamações, então, os caminhos, ligando, o estresse psicológico, a depressão, e as doenças sistêmicas, eles começam a, derrubar, essa barreira, que eu acho que, todos nós, temos que ter isso em mente, essa barreira não existe, entre doenças neuropsicológicas, e doenças sistêmicas, e, o que eles, basicamente, é, levar essa teoria adiante, então, para o cérebro, tanto faz, se o estresse é real, físico, ou se o estresse é psicológico, cuidar da mãe doente, no caso, dessa senhora idosa, cujo cálculo foi apresentado, ele vai desencadear, esse mecanismo de defesa, e ter uma resposta, inflamatória, agora, essa resposta, inflamatória, com ativação do eixo, potálamo, hipófise, adrenal, ela, está ligada, intimamente, a essa liberação, de citocinas, e essa liberação, de citocinas, ela se dá, não só a nível sistêmico, como a nível tessidual, na verdade, existe um sistema inflamatório, próprio do sistema nervoso central, e o que acontece, então, a gente tem a tendência, de achar, que um estresse psicológico, e um estresse físico, são diferentes, que vão provocar, alterações diferentes, quer dizer, o estresse psicológico, ativaria os inflamaçomas, e provocaria as doenças, psicológicas, psiquiátricas, depressão, e os estresses físicos, provocariam, através da ativação do inflamaçoma, doenças sistêmicas, e essas doenças psiquiátricas, na verdade, não são só depressão, tem esquizofrenia, ansiedade, e essas doenças sistêmicas, pegam todo o cardápio, das doenças, que nós vemos todo dia, no AGD, por exemplo, nos ambulatórios, de nefre, etc, e que essa senhora tem, fibromialgia, dor articular, obesidade, diabetes, hipertensão, a lista é enorme, só que, não é verdade isso, o organismo não tem essa capacidade, de reagir, tão precisamente, em frente a uma ameaça real, ou percebida, sentida, as doenças, o estresse psicológico, pode provocar doenças sistêmicas, e o estresse físico, pode provocar, doenças psiquiátricas, e na verdade, talvez isso esteja ligado, esse aumento explosivo, de doenças não transmissíveis, que nós estamos vendo, quer dizer, nós estamos vivendo, num mundo, em que a carga de estresse, aumentou, infinitas vezes, quer dizer, sair de casa, para vir, dar aula, aqui na clínica médica, já é uma carga de estresse, o motorista de táxi, erra o caminho, quase sou atropelado, pela moto, o celular toca, porque a NET quer me fornecer um seguro, e vai, quer dizer, você é submetido o tempo todo, a pequenos insultos, que vão provocando o teu estado de atenção, como se você estivesse em perigo, e isso não desarma, é diferente de uma situação, que eu estou sendo perseguido, por um dente, um tigre dente de sabres, ou que eu tenho uma infecção, que eu tenho aquela agressão, mas aquilo acaba, e eu volto ao meu estado natural de homeostase, aqui não, toda hora essa homeostase está sendo quebrada, e isso provoca doenças. Muito bem, existem evidências, de que essas práticas mente e corpo, que seriam as práticas integrativas, funcionam em medicina, só para vocês terem uma ideia, o número de itens publicados por ano, em meditação, que é a mais estudada dessas práticas mente e corpo, é em torno de 800, e 16 mil citações por ano, então isso está realmente bombando na literatura. O MD Anderson, que é o hospital mais prestigioso do mundo, em tratamento de câncer, tem um departamento de medicina integrativa, onde os indivíduos aprendem a meditar, e podem praticar práticas espirituais focadas. Então, isso o MD Anderson. Existem evidências clínicas, que isso realmente funciona? Então, muito ligado ao caso dessa paciente, esse é um trabalho bastante interessante, de 2013, em que meditação foi utilizada em doenças de somatização, aquelas doenças que a gente realmente não consegue tratar, porque talvez não sejam doenças, sejam fenômenos ligados a uma inflamação excessiva. Síndrome da fadiga crônica, colo irritável, fibromialgia. Então, comparando meditação com placebo, o que aconteceu, é que teve um efeito positivo, em todos os componentes dessas doenças, poderosamente inflamatórias. Dor, sintomas, depressão, ansiedade, com evidente melhora de qualidade de vida. mas, se nós formos ver, o uso de meditação em doenças psiquiátricas, nós temos essa meta-análise do John Hopkins, publicada no JAMA. No JAMA, nós não estamos falando de revistas de medicina integrativa, publicadas pelos monges do Tibete, não, estamos falando do JAMA, que mostra um efeito extremamente favorável, no caso de estresse, no caso de depressão e ansiedade. Mas, não é só isso, esse é um trabalho brasileiro, e tem dezenas de trabalhos mostrando que meditação, diminui a pressão arterial, é altamente efetivo no controle de hipertensão. Circulation, tá bom? Circulation para vocês, Circulation é uma evidência razoável, é fácil publicar no Circulation, um trabalho de meditação em insuficiência cardíaca congestiva, publicado em 2010 no Circulation, mostrando que essas práticas melhoram os pacientes. Emory University, AGP, eu morro de inveja desse trabalho, foi um trabalho feito em pacientes renais crônicos negros dos Estados Unidos, mostrando melhora do controle da hipertensão, melhora da função renal com meditação. Câncer, dezenas de trabalho, peguei esse do Journal of Clinical Oncology, mas tem dezenas de trabalhos mostrando a melhora da qualidade de vida, inclusive do tratamento quimioterápico em pacientes com câncer. Como é que será que age isso? Como é que será que a meditação consegue prevenir, ou atenuar os efeitos da doença? Na verdade, é muito complexo o que está acontecendo. Meditação, no fundo, é uma prática de concentrar a mente. É um treino mental que altera, basicamente, o neocérebro e altera o cérebro primitivo. Essa é uma grande meta-análise de estudos de neuroimagem, publicados em 2014, e o que os autores notaram é que existem diferenças significativas dos indivíduos meditadores em relação aos controles em várias estruturas anatômicas do neocérebro. Então, tem aumento da área pré-frontal, do corpo caloso, enfim. A meditação provoca alterações estruturais mensuráveis através de exames de neuroimagem. Em relação à parte fisiológica, tem esse trabalho, também recente, de 2015, mostrando que a meditação diminui a atividade basal da amígdala. A amígdala é responsável pela resposta automática ao estresse. Quer dizer, estou cuidando da minha mãe doente, estou com dor no joelo, a minha amígdala é ativada porque aquilo é um sinal de perigo para o meu organismo. E aí provoca todo esse mecanismo de inflamação e ativação do sistema nervoso simpático que o Shin mostrou. Então, o que esse trabalho mostra é que a meditação diminuiu essa atividade basal da amígdala, enquanto que técnicas de relaxamento não tiveram esse efeito. Mostrando, então, um efeito fisiológico da meditação. E inflamação? Tem vários trabalhos, mas eu vou mostrar só esse aqui, que é muito interessante. Então, aqui em verdinho, é o grupo controle, que era um grupo controle ativo, muito interessante, que fazia ginástica, ouvia música, tinha palestras, etc. E aqui em vermelho é o grupo de meditação. O que acontece? O grupo de meditação diminui o TNF-alfa, diminui a interleucina 8, enquanto que no grupo controle esse fenômeno não é observado. Então, tem várias evidências que meditação diminui o sistema inflamatório. E esse trabalho demonstra isso. E basicamente o que acontece, é exatamente o que o Shin mostrou, é que existe uma modulação neuroendócrina, existe uma desativação do sistema nervoso simpático, uma ativação do sistema nervoso parasimpático, uma atenuação da resposta hipotálamo e hipotálamo, e uma modulação estrutural e fisiológica a nível central, com diminuição da atividade e do tamanho da amígdala, e aumento de áreas do neocérebro, mas a pré-frontal. Nós já realizamos um estudo, e para a doutora Susan Andri, o que isso vai falar depois com vocês, em estudantes de medicina aqui da faculdade, Então, estudantes de medicina, e o Milton tem bastante experiência com isso, a Patrícia, estão submetidos a uma carga de estresse maior do que outros tipos de estudantes. Então, por exemplo, se a gente comparar os estudantes da área da saúde, comparar estudantes da área da saúde, estudantes de arquitetura, ou de música, ou de direito, a carga de estresse dos estudantes de medicina é maior. Esse é um trabalho recente do Reino Unido, e mostra que há níveis altos de exaustão emocional, despersonalização, e baixa nível de conquistas pessoais entre estudantes de medicina. Isso é verdade na nossa escola também. Então, nós oferecemos, nos anos de 2013 e 2014, um curso de gerenciamento de estresse, que envolvia práticas ligadas à meditação, a posições de yoga, a melhora de interrelacionamento pessoal, foram encontros semanais, de três horas, oito encontros, ao redor de cinquenta estudantes em cada encontro. E no último grupo de estudantes, nós fizemos um trabalho, aprovado pelo Comitê de Ética, com consentimento informado, em que foram dosadas as interleucinas pré e pós-meditação, quer dizer, antes de começar o estudo, e oito semanas depois, e também questionários de estresse, etc. E aqui estão os estudantes meditando, na sala do Caóquia de Vivência, e teve vários depoimentos muito positivos, como esse estudante falou assim, esse curso mudou minha vida, aumentei o controle da minha ansiedade, desacelerei a minha mente, consegui melhorar muito a minha atenção, concentração e memória. Agora, o dado impressionante é esse aqui. A interleucina 10 dos estudantes dobrou. 80% dos estudantes tiveram esse comportamento. 20% ela se manteve estável. Só lembrando que a interleucina 10 é o freio do sistema inflamatório, exatamente o que o Chico falou. Se a gente não tem interleucina 10, eu estou mais sujeito a doenças autoimunes, como o lúpus, etc. E também a um desregulamento do sistema inflamatório, uma inflamação exagerada em sépsis, por exemplo, que acaba sendo prejudicial. Essa rede média se espraiou, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto soube disso, e a doutora Susan Andrew foi lá e deu o curso lá, a PUC de Sorocaba e a Unesp também pediram, e agora estão chegando pedidos de várias faculdades, inclusive fora do estado de São Paulo. Então, está se abrindo realmente a perspectiva do uso dessas práticas em outras faculdades muito conceituadas do Brasil. Concluindo então essa parte, certamente, falando de medicina mente e corpo, obviamente inclui a acupuntura, existe um número crescente de publicações e citações. Existem evidências fortes de efeitos benéficos em várias patologias. Existem evidências fortes de efeitos benéficos em profissionais de saúde, que eu não tive tempo de mostrar, mas em médicos, cuidadores, enfermeiros e estudantes de medicina. Tem uma ação anti-inflamatória, existe uma ação que eu também não tive tempo de mostrar, moduladora sobre o sistema imunológico. Não tem efeitos colaterais. O efeito colateral é o único que o Jim falou, é dormir. Se o sujeito está muito cansado, ele medita, ele dorme, ele relaxa e dorme, e o custo é praticamente zero. Então, é muito interessante. Aqui está meu e-mail, eu fico na sala 3304, se qualquer um de vocês estiver interessado no que nós estivermos fazendo, por favor, fiquem à vontade de nos procurar. E, para continuar, eu queria agora convidar a doutora Susan Andrews, que é uma psicóloga formada na Harvard e antropóloga. Ela fundou no Brasil, está no Brasil há 25 anos, um centro de estudos de medicina da mente e corpo, que chama Instituto Visão Futuro, uma ecovila muito bonita, perto de Porangaba. E ela, o Instituto Visão Futuro e a USP, fizeram uma associação formal para pesquisa e extensão, que está em vigência. E nós estamos fazendo várias atividades relacionadas à medicina, mente e corpo, no nosso complexo. Então, nós vamos iniciar um trabalho com os doentes de ansiedade generalizada na psiquiatria, os doentes do Ambulatório Geral de Itártico, com estresse, crianças não transmissíveis, da disciplina do professor Milton. Estamos dando práticas para os residentes e para os estudantes de medicina. Todos estão convidados, a doutora Susan vai falar sobre isso. E, então, para acabar, eu acho que nada melhor do que experimentar um pouquinho essa prática, que ela tem grande experiência. Na verdade, eu agradeço muito ela estar aqui hoje conosco. Ela é uma personagem de renome internacional, convidada para fazer isso, por exemplo, no Butão, na Índia, e ela concordou em vir aqui hoje com fazer isso conosco. Então, muito obrigado, professora Susan, por favor. Muito obrigado. Bom dia. Após esses palestrantes, muito interessantes, eu gostaria de perguntar se vocês topam experimentar. Vamos fazer o voto do polegar. Quem topa, fazer, pode. Ótimo. Então, primeira coisa, eu, estamos compartilhando aqui na FEMUSP, alguns aspectos que ensina agora na faculdade de medicina, na Universidade de Harvard. Ensina para médicos, estes técnicos, para médicos passarem os seus pacientes. e o processo sempre começa com respiração. Por isso, quero convidar vocês, coloque uma mão no peito e outra mão abaixo do umbigo. E feche os olhos e simplesmente observe como que você está respirando. Não faz nada especial, simplesmente observe onde que eu estou respirando. Que mão está mexendo mais? A mão no peito ou a mão embaixo do umbigo? Observe que mão está mexendo mais. Ok. Pode abrir os olhos. Quem sentiu que a mão no peito estava mexendo mais? Pode levantar o braço. Quem sentiu que a mão abaixo do umbigo está mexendo mais? Então, o ideal que a mão abaixo do umbigo mexe mais? Porque, quer dizer, que está respirando difragmaticamente, que, como o Dr. Chin falou, que automaticamente mobiliza o sistema nervoso parasimpático e o tônus vagal. Então, queria convidar vocês mais uma vez de fechar os olhos fechar os olhos e agora pode juntar as mãos no colo e respire lenta e profundamente e traga a sua atenção aos pés. Relaxe completamente os pés. O que nós vamos fazer agora e conscientemente acalmar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, relaxar o sistema nervoso e recuperar do estresse. Relaxe os pés, as pernas, as pernas, como se fosse um fluxo de relaxamento subindo, relaxando os joelhos, as coxas, as tuas pernas completamente relaxadas. Relaxamento fluindo para cima no abdômen, os olhos, relaxa os olhos, a testa, os pontos dos pés até o topo da cabeça, corpo completamente relaxado e a mente em paz. Só a pulsação lenta e rítmica da respiração. Quando inspira, barriga sobe, quando exala, barriga desce. Respiração diafragmática, plena inalação e longa exalação. Seja consciente de cada pulsação da respiração. Plena inalação e a mais longa exalação. como uma onda do mar. Sua mente é um oceano de paz. No final, reflete para si mesmo. Eu estou cuidando muitas pessoas que precisam da minha sabedoria. Muito obrigada pela atenção. Espero que não tenha efeitos colaterais de dormir. Mas, eu só queria ver de vocês, voto do polegar, quem está se sentindo bem? Mais ou menos, não gostei. Um, dois, três e voto. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Quem quiser continuar aqui, eles estão à disposição para responder perguntas. Wilson. Milton, parabéns pelo vanguardismo sempre proposto pela disciplina de clínica geral. Parabéns ao Shin, ao Rodrigo, ao Shin, ao Emanuel e à Susan. Um prazer revê-la. Eu acho que é indiscutível a importância desta relação. Eu quero fazer apenas, acho que tem pessoas que conhecem este assunto muito melhor do que eu para fazer considerações, embora nós tenhamos na disciplina de geriatria uma necessidade cada vez maior desta integração entre as técnicas de terapêutica e abordagem pelos próprios motivos que o caso foi explicando. A grande dificuldade que temos dos esquemas de polifarmácia e não só por esta necessidade, mas pelo fato de que isto é muito mais abrangente. Eu queria fazer duas ressalvas que eu acho de grande... Uma ressalva e um comentário adicional. A primeira ressalva é que numa das telas é colocado a grande diferença entre os mecanismos de doença e a preservação da saúde. Nesta fase da vida eles não se distinguem. Nós temos ou saúde e doenças bem controladas ou ausência de saúde e doenças mal controladas. Quer dizer, a doença está presente. A ausência de doença nesta fase da vida é praticamente utópica. O que nós teremos é um grande contingente de doenças porém tão controladas estarão que permitirão que o estado de saúde seja pleno. E é neste sentido que estes processos todos contribuem muito. Então entendi só aquela divisão com uma linha eu acho que ela precisa ser repensada no sentido de que doença para lá saúde para cá isto não acontece. o segundo Emanuel é fazer coro com você. Tanto é que a literatura mais voltada para a questão do envelhecimento criou um termo inflamating que é o inflammation mais o aging e este inflamating vem pautando a agressividade das doenças crônicas na segunda metade da vida. Dizendo exatamente isto que você disse porém complementando que o mesmo mecanismo que protegeu o indivíduo da agressão aguda no passado e que agora foi substituído por um monte de técnicas e que eu